Irmãs angolanas, irmãos angolanos, mais uma vez, muito obrigado por me estarem a ouvir e peço desde já desculpas por estar a invadir os vossos telefones. Se você me está a ouvir é porque cheguei até si. Bom, eu tenho estado calado porque quem muito fala aborrece e por vezes quem muito fala muito erra. Mas eu tenho notado que há problemas no país que são graves, mas infelizmente está tudo num silêncio insurducedor, ninguém diz nada e ninguém fala de forma clara. Então em breves minutos quero dar aqui a minha opinião sobre situações relacionadas com a sociedade porque eu venho sentindo que a sociedade está doente. Está doente, já fiz áudio sobre essa matéria, ninguém ligou, fazem ouvidos de marcador e ninguém liga. Bom, nós temos de olhar para o futuro do país e o futuro do país são as pessoas e as pessoas são os jovens, não são os velhos. Porque os velhos já viveram a sua vida, merecem o respeitivo descanso, que tenham as suas reformas e vivam o resto da vida com alguma dignidade com os seus. Ponto. Repito. Que vivam com alguma dignidade com os seus e que tenham as suas reformas, naturalmente. Mas este país, o nosso país Angola, é um país... É terrível. É terrível por quê? Porque nós passamos a vida num circo em que estamos sempre a discutir os mesmos problemas e problemas de infantário. Não discutimos as questões pertinentes. Então agora estamos a discutir uma questão de um deputado que abandonou com todo respeito a bancada parlamentar de um determinado partido. Isto é motivo de notícia para as televisões nacionais gastarem tempo útil com isso. Mas isto é um país sério. Quando há pessoas a morrer por falta de alimento, por falta de comida, por falta disto e daquilo. Agora com a Covid-19. As pessoas morrem, não há acompanhamento. Isto é preocupante. O país não respeita nada nem ninguém. Não se respeita nada nem ninguém. Não se respeita a mãe natureza. Tudo é explorado. Tudo se rebenta. Tudo se estraga. É poluição. É lixo. Tudo isso depois reage. As forças reagem contra nós. As energias reagem contra nós. Então um país de uma família estruturada, em que avô, pai e filho, os três indivíduos de maior idade, ninguém trabalha. Então espera que esse indivíduo seja o quê? Se ele é vítima da sociedade. Ele não pode plantar flores. Ele não pode dar abraços e beijinhos. É um indivíduo naturalmente violento. A sociedade abomina isso com razão. Mas é preciso percebermos qual é a origem do problema para depois analisarmos as causas. Ninguém fala com ninguém. Os jovens podem não ter as capacidades cognitivas bem apuradas. Mas esses jovens sabem aquilo que é errado porque estão ligados com a mundialização. O país pode ter crescido, pode ter evoluído. Não é notório. Mas as pessoas estão atentas a outras realidades. Esses processos de repúdio, subversivos, de manifestações. Isso por quê? Porque o jovem pode estar em Angola, pode estar em Ouagadougou, pode estar em Oslo, pode estar em Berlim, pode estar em Moscovo, pode estar em Minsk. As razões, as motivações desenvolvidas são as mesmas. Lutar pelos seus direitos. Então, andamos aqui numa jogada circense, empelar, omita, nós precisamos de um governo de consertação nacional, um governo de salvação nacional. E buscar indivíduos, sociedade civil, se for bom, pessoa idônea, capacidade, mostrou que tem capacidade, chamá-lo. No partido A, no partido B, no partido C. É assim que as coisas vão funcionar. Temos de sair desse circo de acusações. Estamos a perder tempo com essas coisas. Eu lembro-me, na altura, não era nascido naturalmente, Hitler fez precisamente isso. Diabolizar primeiro as pessoas. Diabolizar, destruir imagem das pessoas. Para de quê? Para que depois seja mais fácil a sociedade destruir. Estamos a atacar os jovens por quê? Uma retórica belicista de que vão ver o passado recente. Não é preciso isso. Temos que conversar. As abelhas apanham-se com mel, não é com vinagre. Chamá-los, conversar. Jovem, o país, através do período assim, 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 é conversando. Porque estes jovens sentem-se... Não vai ser assim, meus senhores. Não vai ser assim. Com todo respeito. Mas nós temos de começar a fazer país. Nós temos de conversar. Nós temos de nos encontrar como angolanos. Falar abertamente. Não podemos criar aqui tabus entre nós. Presidentes de outros países, líderes, líderes políticos, vêm, têm acesso ao presidente da República. Como é que os nossos não conseguem falar com os nossos? Temos de falar de nós para nós. Os problemas de Angola serão resolvidos com soluções angolanas e pelos angolanos. É preciso pôr isso na cabeça. Os jovens estão assim. Por quê? Porque há um vazio. Então, este espaço tem que ser ocupado. E este espaço como é que se ocupa? Ocupa-se com emprego, com ocupação. Um pai que não alimenta os seus filhos está completamente destruído porque não consegue cumprir com as suas obrigações naturais que é de sustentar a sua família e os seus. É preciso perceber isso. Quais são as causas? Ninguém está contra ninguém. Ninguém está contra A, B ou C. Nós queremos que Angola não fale que Angola consiga entrar na rota do progresso para que todos vivam bem. Jovens estão ávidos para sair da Angola. Claro que não era para ser assim. Um país abençoado, o mais rico do mundo. As pessoas vivem numa penúria tremenda. O país está doente e ninguém diz nada. Sociedade altamente violenta. É preciso conversar com as pessoas. E quais são os elementos de caracterização de que a sociedade está doente? São estes. Bebedeiras, prostituição, confusão e subordinação. São questões que têm que ser analisadas com olhos verdadeiros de quem quer ver. Esquecemos os dogmas, os princípios da retórica política porque vão ver, porque... Não, não, não. Isso é uma sociedade completamente diferente. Um indivíduo que nasceu nos anos 90 tem uma forma de pensar diferente do indivíduo que nasceu nos anos 50 ou 40. É preciso perceber isso. Perceber a capacidade cognitiva, a capacidade de entendimento da situação local e geográfica em que o jovem se encontra. O Estado tem que comunicar melhor. O Estado tem que saber comunicar melhor. Há jovens a sofrer com doenças silenciosas, com depressão, ataques cardíacos com 20 e poucos anos, AVCs. Por quê? Porque são vítimas da sociedade. O país se produz violentos, os jovens não podem dar flores nem beijinhos porque também são automaticamente violentos. E esse aspecto é inenquebrantável. Por quê? Porque não se criam políticas sociais para que as pessoas possam ter acesso a essas pessoas que podem construir e que podem trabalhar na mente desses jovens. Não é só abominar a atitude dos jovens, é preciso compreendê-los porque também são vítimas sociais, vítimas da sociedade. Os dirigentes assumirem uma postura, gostam de assumir uma postura, os dirigentes africanos gostam de mandar, gostam de ficar no poder, gostam de assumir uma atitude paternalista. Ora muito bem, então, se é paternalista, então, que sustente os seus filhos, que sustente a sociedade, que criem políticas que possam usar empregos para a juventude. É preciso perceber isso e alguém tem que falar isso com alguma sinceridade. Nós conseguimos perceber que nos processos capitalistas e no sistema da satisfação pessoal, enfim, todo mundo se preocupa com o bem pessoal, mas a preocupação pessoal é importante, mas não podemos esquecer aquilo que é a satisfação do comum de todos. Não importa, estamos rodeados de ouro e de luxo, se o nosso vizinho ao lado vive mal, se padece, a reação normal é ele um dia pular o muro e vir buscar aquilo que nós temos em demasia. Todos nós queremos viver numa Angola decente. É o mínimo que se exige. Agora, os chicos espertos, bocas da luguer que andam aí a criar intriga, o país não pode viver assim. Nós temos que estar em paz. Pobres, mas em paz. Eu repito, estes jovens, a melhor forma de mantê-los calados é mantê-los ocupados. Isso é fácil, não é? Mas façamos alguma coisa neste sentido. Eu peço desculpas por este comentário, mas é a minha singela opinião. Por hoje, fico-me por aqui. E já também aos angolanos e angolanas, um dia de independência muito feliz. Que seja um dia de reflexão, porque eu não sei bem o que é independência, mas sei o que é a dependência. Um abraço.